Sabrina Sato é uma apresentadora e atriz brasileira que ficou conhecida em todo o país ao participar da terceira edição do reality show Big Brother Brasil da TV Globo. A japa mais famosa do país não escapou de ter inimigos e pessoas famosas que não gostam nem um pouco da apresentadora. Então por este motivo nós vamos revelar os 5 famosos que odeiam Sabrina Sato ou quase isso. Primeira da lista é Leda Nagy. Todo mundo sabe que relação de Nora e Sola nem sempre é tão fácil e parece que a veterana não gosta muito assim da sua Nora Sabrina Sato. Os sites de fofocas já divulgaram boatos e até mesmo situações constrangedoras dando a entender que as duas não se dão bem como parece. Tudo começou quando supostamente a veterana foi proibida por Sabrina de postar fotos da neta em sua rede social. E quando finalmente teve autorização para postar, fez questão de cortar o rosto de Sabrina Sato da foto. O que revoltou a irmã de Sabrina que alfinetou Leda Nagy na época. Vale destacar que na mesma época Sabrina Sato curtiu um comentário de uma seguidora detonando a sua sogra. Segunda da lista é Brito Júnior. O famoso jornalista e apresentador usou o Twitter para detonar a apresentadora Sabrina Sato falando que a ex-colega falou sobre sua gravidez na TV movida por interesses financeiros. Brito Júnior detonou uma entrevista que Rodrigo Faro fez com Sabrina para o seu programa. Tudo por dinheiro, nem que seja preciso passar vergonha e correr o risco de revelar ao público que não há neurônios na cachola. Siga só o que os assessores dizem e chegará a este ponto. Afirmou no Twitter detonando a apresentadora da Record. Terceiro da lista é Dormir. Durante o Big Brother Brasil 13, o famoso detonou a ex-namorada Sabrina Sato após revelar uma suposta tentativa do programa Pânico em gravar um especial em sua casa apenas para mostrar como seria a sua vida com Sabrina Sato como se eles já fossem casados. Logo em seguida o famoso ex-BBB detonou a ex-namorada afirmando que uma das qualidades da apresentadora é ser burra. A Sabrina é uma trouxa que parece que não tem cérebro, se sujeita a todas as babaquices que o Pânico propõe. Para mim isso é burrice. Bem, essa é uma das qualidades de Sabrina. Afirmou o ex-BBB dando risada. Quarta da lista é Luana Piovani. Segundo a jornalista Fabiola Hebert, a atriz teria dado uma de falsiane e falando mal de Sabrina pelas costas depois de cumprimentar a Japa. Toda poderosa, Sabrina desfilava por um camarote badalado quando foi alvo de um comentário invejoso de Piovani para uma amiga, criticando a fantasia escolhida por Sabrina. Segundo a jornalista, sem saber o que tinha acontecido, Sabrina foi cumprimentar Luana, que na maior falsidade deu dois beijinhos na atriz. Essa não foi a primeira vez que Sabrina foi alvo da suposta inveja de Piovani. Em 2013, a atriz comentou no Twitter que Sabrina Sato não tinha postura admirável para ser rainha de bateria. Quinto da lista é Tutinha. Um dos criadores do Pânico, conhecido como Tutinha, detonou Sabrina Sato durante a participação no programa Morning Show na rádio Jovem Pan. Questionado sobre o que desejava para Sabrina, após ela deixar o programa, Tutinha foi direto. Nós desejamos que ela se dane, disse ele aos risos. Tutinha ainda ressaltou que o Pânico foi o responsável pela fama de Sabrina. Se você vê o primeiro trabalho dela no Pânico e o de agora, você vê que tem todo um trabalho de personagem. Teve todo um trabalho de glamour, de beleza e o Pânico que fez. O pessoal do Pânico se dedicou para ela estourar. O empresário, dono da Jovem Pan, ainda criticou Sabrina por ter falado em sua carta de despedida que a saída do programa dói demais e afirmou que tudo isso seria um lágrimas de crocodilo. É pessoal, parece que o jeito e a personalidade da apresentadora Sabrina Sato não agrada a todo mundo. E você, o que acha da atriz e apresentadora Sabrina Sato? Deixa nos comentários. Se você gostou desse vídeo, compartilha. Não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber novos vídeos. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho